Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar, porque eu não aceito nenhum dos seis tristes do meu vídeo. Quero todo mundo sorrindo. A hora que eu tô fazendo aqui o vídeo, os seus dentes é meu. A sua dentadura é minha, fubá. O gomo da goiaba, a sua gengiva é minha. Então, eu quero todo mundo feliz aqui sorrindo. Principalmente porque hoje é o dia de abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu. Tem várias caixas aqui. Hoje eu não vou dar conta de abrir tudo que tem. Mas eu vou abrindo aos poucos, aos poucos, vocês não perdem por esperar. Logo, logo eu abro tudo, fubá do céu. Porque eu sei que vocês são curiosos, vocês são espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha. Que nem eu e a mãe. A mãe também eu logo te espiculo. A mãe conversa com a gente na sala, com o zóio na rua, pra ver a notícia que tá acontecendo, gente. A mãe é capaz. Mas, gente, antes de abrir a caixa, então se inscreva nesse canal. Ó, e quem não tá inscrito aqui ainda é um clandestino, tá assistindo dia e noite, todo dia. E não escreveu, gente do céu? O que significa isso, jaguara? Se inscreva, gente. Não faça essa feiura pra mim. Quem já tá inscrito, aperta o joinha, que o YouTube adora quando vocês apertam o joinha. Quanto mais joinha vocês apertam, mais vocês ajudam o canal. Então não custa, não vai doer os dedos, não vai cair a unha. É só apertar, então, fubá. Quem já fez isso, aperta o sininho pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. Mas se não avisar, vocês já sabem, né, fubá. Eu tô aqui, venha, venha. E vamos abrir essas caixas agora, fubá do céu. Bom, a primeira caixa que veio aqui, deixa eu ver de onde que ela é. Ela é daquela de Ferraz de Vasconcelo. Daqui de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Nossa, gente, vocês moram numa cidade que eu nunca ouvi falar na minha vida. Se bem que Coronel Macedo, que é onde que eu moro, alguns anos atrás não tinha nem no mato. Nós era indigente no meio do Brasil, correndo pro meio do hemisfério. Vocês acreditam, gente, que a minha cidade não tinha no mato há pouco tempo? Ai, eu tinha até vergonha. Graças a Deus colocaram nós no mato, agora nós somos alguém. Deixa eu abrir aqui pra nós aí, então. Calma, 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 que vocês já vão ver o que que é. Tô abrindo com o meu alicatinho velho e fiel aqui. Que ele me ajuda em tudo quanto é vida de abrir nas coisas. Não me deixa na mão. Corta a unha da mão, unha do pé, arranca a bicheira e abre caixa. Deixa eu abrir aqui, calma aí. Olha, gente, é Keila com dois L ainda. O tabelhão tava inspirado, né? Deixa eu ver o que que tem aqui. Calma, 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 gente. Tá abrindo. Ah, tem uma cartinha. Calma, não vi ainda. Tem uma cartinha. Não vi a cartinha aqui. Fubá do céu, espero que goste da lembrança. Mandei fazer com muito carinho. Ai, gente do céu, tudo que vem de vocês é com carinho. Sou uma grande fã. E tem o resto da carta aqui que um dia eu hei de ler essa cartinha pra vocês. Vocês sabem que eu vivo prometendo fazer vídeo e lendo cartinha, né, gente? Mas eu vou fazer outra. Olha, Fubá, tô tirando esse. Cuidado, é frágil. O que será que é, gente? Deve ser frágil, que nem meu cabelo, né? É popoca que nem castanha na brasa. Deixa eu ver aqui o que que é. Calma lá. Ó, e tô abrindo, Fubá. Gente, tá bem enroladinho isso aqui mesmo, né? Meu Deus, tá mais enrolado que a minha vida no STC. Ai, gente do céu, que bonito. Já viu uma beirinha. Vocês nem vão acreditar. Ai, que lindo. Nossa. Ó aqui, peraí. Vocês vão adorar também. É um daqueles quadrinhos que faz no azulejo. Mas olha o desenho do quadrinho, Fubá. Olha que belezinha. Eu com a mãe. A patrocinadora oficial desse canal. E vem com duas perninhas aqui, ó. Que é pra gente poder colocar em cima do... Como que fala? Em cima das coisas. Ó, é só encaixar aqui assim, ó. E põe em cima da estante. Gente, como a mãe tá bonita nesse quadrinho. Ela puxou eu, né? Puxou sim. Ai, adorei esse quadrinho aqui. A mãe vai gostar também. Ai, meu Deus. Agora com medo de quebrar. Melhor deixar no chão, que do chão não passa, né? Tem mal um negócio aqui. Espera aí. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ai, gente. O que será que é isso? Eu não sei o que que é. Ai, é um uísque. Meu Deus do céu. Eu vou ficar virado na cadela se eu beber isso aqui, né? Vou ruivar pra rua. Mesma coisa de caçorra faminta em beira de rodoviária. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Fubá, na minha última viagem a Cancun, hum, trouxe vários sabores de uísque. Tô mandando um pra você experimentar nos vídeos. Gente do céu. Será que... Olha, se eu começar um vídeo bebendo uísque, querida, eu termino trepado na mesa, sem roupa, e possuído pelo ritmo ragatanga. Olha, vocês não sabem do que eu sou capaz. Ai, mas adorei isso aqui, gente do céu. Eu não posso nem mostrar isso pra mãe, né? Olha, vocês acreditam que vocês deram uma tequila pra mãe? A mãe já matou a tequila? Agora, imagina isso daqui. Ela come até a lata. Sobra nem pra recicragem. Keila, muito obrigado, minha querida. Um beijo no seu coração. Adorei os presentes. Vocês, gente, vocês são sempre um amor de pessoal comigo, né? Obrigado, obrigado mesmo de coração. A próxima caixa, Fubá, é da... Ou do... Deixa eu ver aqui. É da Cristiane, lá de Curitiba, Paraná, Brasil. Não é Japão, de certo, né? Ai, gente, eu preciso conhecer Curitiba a qualquer hora. Eu tenho um primo que mora lá. Mas eu tenho que esperar entrar o calor, né? Que eu não suporto o frio. Na verdade, não é que eu suporte o frio. Eu não tenho brusa pra suportar o frio de Curitiba. Eu vou passar vergonha que a minha brusinha requenguela lá, né? A mãe fala que não gosta de calor. Já falei pra mãe, vai morar em Curitiba, então. Pode reclamar do calor, mas ela não sai daqui nada. Mas Curitiba é louco de bonito, né? Nossa senhora. Pera aí, o licatinho não deu conta. Tá muito vagabundo demais. Deixa eu abrir, deixa eu abrir, Fubá. Calma, calma. Tá abrindo, tá abrindo. Ai, meu Deus do céu. Gente, deixa eu ver aqui. Fubazinho querido, parabéns pelos 500 mil inscritos. Que você seja muito feliz e continue nos alegrando com seus vídeos. Ai, gente, Deus abençoe que eu continuo bastante tempo alegrando vocês mesmo. E vocês também alegrem eu. Então é uma coisa que vai e volta. Olha o que que ela mandou aqui pra mim. Gente do céu, vocês estão querendo me desviar de caminho, né? Olha isso daqui, Fubá. Pera lá. Gente, mas eu vou virar um nojo com essa peruquinha. Chamelzinha querida, olá. Olha, procura um nozinho. Não tem. Pera aí, Fubá. Deixa eu colocar. Colocar certinho na minha cabeça aqui pra vocês verem como que eu fico. Pra vocês poderem me avaliar, né? Alá, gente do céu. Não fiquei a cara do doutor Chapatinho? Ai, meu Deus, que delícia. Alá, gente. Ai, esse chamelzinho super combina comigo, né? Pera aí, deixa eu ajustar certinho aqui. De pros fioito segurar com a mãozinha assim pra eu poder não sair. Meu Deus. Olha, com a cara de Sansão quando o Dalila meteu a tesoura de réiva dele. Que ela não aguentava mais ele usar tudo cera-ceramidas dela. Nossa, gente do céu. Olha. Ai, agora eu vou ficar o dia inteiro fazendo assim, Fat Family, né? Ai, adorei, Fubá do Céu. Pura tempestade do X-Men. No caso, é o temporal do YouTube, né, querida? Ai, adorei, Fubá do Céu. Me senti a Isadora Regina agora. As lendas da minha cabeça tão achando que viraram strass, né, querida? Cristiane, muito obrigado, minha querida. Adorei o presente. Nossa, eu tô me sentindo mesmo. Tô quase descolorindo o resto dos pelos do corpo, né? Quanto a homem que esse canal é de família. É sim. Pensa num canal de família que é. Adorei, Cristiano do Céu. Um beijo, minha querida. Nossa, que calor, gente. Escorreu uma lágrima. Escorreu um suor aqui, ó. Que saiu da nuca, passeou pelas costas. Nem vou falar onde que caiu. O próximo, Fubá. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tô aqui só cabelo. Tô me sentindo uma escova jogada no canto do banheiro. É da Maria, lá da cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Gente do céu, o que será que tem aqui? Não. Ai, tá escrito frágil. Já ia chacoalhar. Eu juro pra vocês, gente, que eu ia fazer assim. A hora que eu bati os olhos, tava escrito frágil. Eu falei, meu Deus. Melhor não, né? Vamos abrir aqui, então, devagar. Como que eu faço pra abrir, meu Deus? Peraí, peraí, peraí que já abre. Deixa eu puxar aqui certinho. Ai, abriu, abriu, Fubá. Nossa Senhora. Deu até calor em mim. As frieiras tão dançando lambada no vão do meu Deus. Tanto que eu tô suando. Deixa eu abrir aqui. Lembra daquela música, Fubá? Ah, docica, meu amor. Ah, docica. Quem lembra dessa música, tá no grupo de risco, viu? Eu só cantei porque eu vi esses dias na televisão. Não que eu conheça. Agora vai abrir. Agora há de abrir de verdade. Nossa Senhora. Mamãe com a foto aqui dentro, Fubá do céu. Ai. Ah lá, ó. É um mochão de gás, querido. Não, mentira. Apesar que o meu tá pra acabar. Não seria uma má ideia, não. Fiz pra combinar com as coisas da sua cozinha. Ai, Fubá, o que será que é? Já tô logo de curioso aqui. Ai, cês tão também curioso? Peraí. Gente do céu. Vamos lá, vamos lá que abre. Peraí, Fubá. Pera lá. Aos poucos, aos poucos. Olha lá, ó. Ai, Fubá, espera aí. Esse aqui eu já mostro pra vocês. Olha esse que bonito. O que que é? Ai, de colocar na mesa pra comer as coisas. Será que é isso? Um monte de galinha. Tá parecendo eu com meus amigos do bar. É uma rave de galinha. E veio outro aqui, ó. Tem galinha galizé, galinha do pescoço pelado, galinha carijó, galinha d'angola. Tem até galo pro meio, né? Que à toa a galinha não tá aqui. Como que chama esse negócio? Eu não sei como que chama o nome disso. Eu sei que é de colocar pra comer. E olha o outro aqui, Fubá. Olha que belezinha. Ai, a mãe vai crescer os olhos nesse pote. Mas, ai, ela não pode vir pote, gente. Ela vai querer pôr doce aqui. Que bonito, ó. Tem uma outra galinha d'angolinha aqui. Tem uma galinha aqui também, ó. Ai, ficou uma belezinha, Maria do Céu. Combinou tudo. E tem mais duas angolinhas aqui na tampinha. Ai, que chique. Nossa, calor. Aproveitar esse negócio aqui. Gente, Maria, muito obrigado, minha querida. Adorei, adorei, adorei meus presentes. Um beijo. Vocês são o amor de pessoa. Gente, vocês são sempre, sempre, sempre o amor de pessoa comigo. Eu não sei nem como que eu faço pra agradecer os cês senhoras. Porque, ó, e pode ser o vídeo que eu postar aqui. Tem sempre um povo que tá comigo todos os dias. Isso pra mim é muito especial, Fubá. Adoro saber que vocês tão aqui comigo. Gente, eu fiz vídeo com a árvore natal apagada. Ah, não. Acendeu ali. Ai, já tava até estranhando. Deixa eu apertar ali que eu gosto de ver a árvore pererecar. Ai, agora sim, né? Imagina. Gente, voltando aqui. Muito obrigado pelo carinho do cês. Vocês são sempre um amor de pessoa comigo. E, às vezes, eu nem sei como agradecer esse tipo de coisa. Nossa, eu não sei nem o que falar, gente do céu. Fico muito, muito feliz de vocês estarem aqui comigo todos os dias. Muito obrigado mesmo de coração. Aqui embaixo tem playlist. Vocês podem dar uma olhada na playlist. Dê uma fuçada, Boba. Que você é de gostar. Lembra que você pode estar trazendo gente aqui pro canal. Faz de conta que é uma excursão. E eu sei que é o Romero, da Strides. Aqui do lado tem dois vídeos que eu assisti. Assista um dos dois, Fubá. Muito obrigado por me assistir até aqui nessa parte do vídeo. E sorria sempre, Fubá do céu. Nem que você esteja cheio de problema na sua vida. Lembre de mim e pensa assim. O Fubá pediu pra sorrir. Então eu vou sorrir pelo menos um pouquinho. Faz isso que eu vou ficar louco de feliz. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.